E a Bíblia diz, chamando para o meio, diz, estende a tua mão E todos na sinagoga olhando, o que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai falar agora? Jesus disse, só estende a tua mão E eu quero saber dos fariseus, podemos fazer milagres hoje? Podemos curar hoje? Podemos libertar hoje? Eles não respondem nada, porque estão nem aí com o inferno Então, amado, se expor é colocar-se em perigo Porque todas as vezes que você se expõe, você corre perigo Se expor é arriscar Querido meu, só estou a contar esse testemunho Para você perceber que quando você está com Jesus Você tem que largar esse teu medo de se expor Você precisa correr risco Há um adagio popular aí que diz Quem não arrisca, não pedisca Eu vou dizer, quem não arrisca, não conquista Quem não arrisca, não vence A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias, o acharás Jesus está dizendo, estende a tua mão Mas está atrofiada, estende Tem problema, estende Vão me criticar, estende Eles não vão gostar, estende Eles vão se irritar, estende Mas vão falar, Lúmen, estende Mas vão falando da boca, estende Amado, não escuta crítico Não aceita crítica construtiva Segura, segura Não aceita crítica construtiva De quem não construiu nada Olha para o irmão, está do seu lado Fala para me criticar Jesus tem que te autorizar Diz assim, quem te autorizou a me criticar Se ele disse, estende Estende a mão, eu vou estender A mão está torta, eu vou estender Eu estou a falar com pessoas aqui Que têm a mão mirada A faculdade mirada A família mirada O casamento mirado O filho mirado Jesus está dizendo Fala para o irmão que está do seu lado Hoje Eu vou estender Todos os meus problemas Nemi Fala, hoje é dia de se estender Hoje é dia de se estender Hoje é dia de se estender Estende Crente não se estende Crente não se estende no Facebook Crente não se estende no TikTok Crente não se estende no Instagram Crente não se estende no Instagram Crente vem para a oração E na oração Ela se estende no Instagram theatral Crente no Instagram Legenda Adriana Zanotto